Fala aí pessoal, beleza? Sou o Marcelo, sejam bem-vindos ao canal Games em Madre. Assim de surpresa, a Sony revelou hoje, 27 de julho, os jogos da Plus de Agosto, que serão o Fall Guys e o Call of Duty MW2 Remastered. Mas antes de seguirmos, assine o canal, dá uma força aí, é de graça, não custa nada. E se curtir o vídeo, deixe o like ou dislike se não curtir. Agora vamos aos jogos. Fall Guys Ultimate Knockout, desenvolvido pela Mediatonic e publicado pela Devolver Digital, e será lançado em agosto para PS4 e PC. É uma party game de plataforma e sobrevivência online, colocando até 100 jogadores numa correria desenfreada, em meio ao caos cada vez maior, até que sobre apenas um vencedor. Lute contra obstáculos bizarros, empurre competidores e supere as leis da física, evitando a eliminação em busca da coroa. Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered Lançado em 2020 para PS4, Xbox One e PC. Foi remasterizado pela Binox e publicado pela Activision. Call of Duty MW2 é um remaster do Call of Duty MW2 de 2009. Esse game se resume na campanha, sem multiplayer ou Special Ops. Passe por missões por todo o mundo, inclusive no Rio de Janeiro. Controle múltiplos personagens e salve o mundo do terrorismo ultranacionalista. Essa é a sua missão em Call of Duty MW2 Remastered. Bem pessoal, esses foram os jogos que estarão na plaza de agosto. Aliás, o Call of Duty já estará disponível a partir de amanhã, 28 de julho. O Fall Guys a partir de 4 de agosto. Divirtam-se com os jogos. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Valeu aí, tchau.